Olá, meus queridos, Mariana Burato por aqui. Vamos falar sobre diário de obras hoje? Esse documento que às vezes é renegado, esquecido aqui para alguns profissionais, ou às vezes a gente fala, é obra pequena, não precisa não, vamos falar sobre isso, porque esse tema é muito importante, tá? Antes de falar, claro, né, de a gente entrar nesse assunto, fazer meu convite, se você não é inscrito no canal, se inscreva, ativa as notificações. Por aqui a gente fala sobre educação, engenharia e conteúdo para desenvolvimento pessoal e profissional de engenheiros. Certo? Então, e também, gente, temos grupo no WhatsApp, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, e fazer meu convite, se você tem Instagram, meu perfil é marroba mariana.burato, meu convite para que você me siga por lá, eu costumo compartilhar um pouco do meu dia a dia para o pessoal e profissional junto com vocês, certo? Então vamos lá, né? Teve minhas anotações aqui, gente, porque falar em diário de obra, eu preciso puxar uma resolução do confé também. Resolução, né, a gente tem que relembrar aqui, então eu estou bem aqui com as minhas anotações. Então vamos lá, o que é o diário de obra, tá, gente? Ele é um documento que registra o dia a dia da obra, tá? Então ele é uma espécie de memorial daquela obra. Por quê? Porque imagina você, uma obra tem uma duração de um ano, seis meses. Gente, às vezes a gente não lembra nem que a gente comeu semana passada, né? Imagina daqui seis meses você lembrar o que aconteceu. Então a gente faz esse, ou até em obras maiores, né, de obras de edifícios aí que a gente tem uma duração de, às vezes, 24 meses, 36 meses, não dá para a gente lembrar, a gente não pode confiar na memória, tá? Então o diário de obra é um documento que ele vem nesse sentido, a gente colocar ali, informar o dia a dia da obra mesmo. Quantos funcionários tem, quantos funcionários estão trabalhando, né, quais são os empreiteiros que estão trabalhando, quais são as atividades realizadas, o que é que foi realizado de fato, né? Ah, se choveu e não deu para realizar algum serviço, ou, ah, eu entrei com ferramenta, com maquinário ali, por exemplo, e aquilo quebrou o muro do vizinho, sei lá, às vezes acontece, né, gente, sabe o que acontece, né? Ou às vezes estou rebocando alguma, estou rebocando aqui a minha fachada, caiu a gamassa lá no vizinho, o vizinho foi reclamar, eu tive que deslocar uma equipe para consertar aquilo lá. Esse tipo de situação a gente precisa colocar no diário de obras, tá? E aí, ele é uma ferramenta, então ele passa a ser, além de um registro de como está sendo executada aquela obra, ele passa a ser também uma ferramenta de gestão. Por quê? Porque a gente consegue perceber, por exemplo, como gestores aqui, como gerenciadores que nós somos, né, gente, porque a gente só não executa, né, a nossa função enquanto engenheiros, enquanto profissionais, é planejar e executar determinada atividade no menor tempo possível, com a maior eficiência possível, tá certo? Então, a gente precisa pensar, precisa programar e precisa, claro, verificar, né? Lembra do ciclo lá do PDCA? Se vocês querem que eu fale sobre o PDCA, vocês coloquem aqui no comentário para mim, por favor, tá? Então, a gente precisa sempre, para alimentar, para ver se esse planejamento que a gente fez está dando certo, a gente precisa dar uma olhada no que está acontecendo, né? Então, eu começo, eu posso utilizar o registro, o diário de obras, por exemplo, o registro de obras, para analisar por que se uma equipe não está rendendo, ou se, de fato, aquela empresa, aquele empreiteiro que eu contratei, por exemplo, que falou que ia levar uma equipe de 10 pessoas, se, de fato, ele está levando uma equipe de 10 pessoas, né, ou se ele está levando menos, se ele está levando menos, ele está cumprindo com um cronograma, ele pode falar, uma equipe de 10 eu faço, ele pode levar uma equipe menor e conseguir fazer o que ele propôs, né, o que está no cronograma, o que está no contrário, e aí não tem problema nenhum. Mas, percebam que a gente começa a olhar esse diário de obras como uma ferramenta mesmo, a gente olha e começa a analisar, né, se eu consigo, se eu tenho que rever o meu cronograma, se tem alguma atividade ali que eu não estou conseguindo executar, e aí, gente, é um pulinho do gato aqui que eu falo, que a gente pode apresentar esse diário de obras para o nosso cliente, né, então a gente pode edigir isso, ou até tirar cópia e mandar para o nosso cliente, quinzenal, semanal, mensal, enfim, de forma que a gente consiga estabelecer até uma, consiga estabelecer, não, consiga aumentar a confiança do nosso cliente no nosso trabalho, né, por quê? Porque isso é transparente, então, olha, cliente, estou te mandando o que executou, o que foi realizado na obra, tá? Claro que isso vai depender ali, depende do cliente, tem cliente que não é, que não quer saber, e aí eu acho que até, se o cliente não quer saber, aí que é legal, né, porque é uma coisa que ele nem está esperando, então ele fala assim, nossa, que legal, nem sabia que os profissionais faziam isso, né, entregavam cópia aqui do diário de obras, imagina, olha que legal, né, então, e tem aquele cliente que já tem uma expectativa mais alta, então a gente já pode mandar para ele, enfim, então, isso vai, é uma ferramenta de gestão para a gente conhecer um pouco melhor a obra, é uma ferramenta que nos ajuda a estabelecer ali uma relação mais forte com o nosso cliente, também, tá? E a gente pode fazer, a gente não precisa, nossa, não tem nada assim, ó, meu Deus do céu, preciso comprar um livro preto, um livro da cor X, gente, vocês podem fazer o diário de obra, um caderno, tá? Caderno, pega um caderno, compra um caderno lá, vai na papelaria, compra um caderno e estabelece ali esse diário de obras, tá? Que tem que ser preenchido todos os dias, tá bom? Algumas empresas preenchem semanalmente, mas eu, meu ponto de vista, eu acho que a gente acaba esquecendo, porque, gente, levar em consideração a coisa da cabeça, né? Ah, não, isso aqui não dá muito certo, não. Então, preenchido todos os dias, então, se você tem, por exemplo, se é você que cuida, então, é legal você preencher, pedir a informação para o mestre de obras, por exemplo, né? Se você não está lá desde o começo, desde o período mais cedo, né? Tipo, de período da manhã e tal, na obra, ou se é uma obra maior, então, pede para algum estagiário para ele preencher esse diário, cobra, né? Então, é legal, até porque você vai dando responsabilidade para o estagiário e depois vai cobrando, né? E aí, você fez e tal, dá uma lida naquele relatório também. Importante uma coisa aqui que eu lembrei agora, que, por exemplo, se tem algum problema, ah, choveu, eu não consegui realizar determinado serviço, choveu, eu não consegui fazer a fundação, por exemplo, né? É legal que a empresa que está fazendo a fundação, que ele assine também, né? Isso demonstra uma coisa que é assim, poxa, as duas partes estão de acordo com o ocorrido. Então, ninguém pode falar assim, ah, não, mas você não fez por causa disso. Não, todo mundo assinou ali, está tudo bonitinho, fica um processo muito transparente para todo mundo ali, para ambas as partes que estão participando daquele processo construtivo, tá certo? Então, é um documento, tá? Além disso, que eu falei para vocês que tinha a resolução do CONFEA, né? Então, a resolução do CONFEA, na verdade, é a 1024, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para vocês, tá? Ela fala, é uma resolução de 21 de agosto de 2009, ela fala, na verdade, do livro de ordem, tá? Então, esse livro de ordem, que é o Diário de Obras, tá bom? Ele fala que ele tem que ser estabelecido por cada CREA, cada CREA vai definir ali o seu livro de ordem, o modelo de livro, essa coisa toda, tá? E cada CREA estipula o seu, e depois tem que ser regulamentado, tem que ser aprovado pelo CONFEA, tá? Nem todos os CREAs têm, tá bom? Não é todos os CREAs que têm. Aqui o CREA de São Paulo, por exemplo, algumas cidades têm o modelo de livro de ordem. em Campinas, não tem, né? Pelo menos pelas minhas pesquisas aqui, em Campinas, nós não temos esse livro de ordem. Mas, no entanto, quando não tem o modelo estabelecido, o CREA aceita o Diário de Obras como esse livro, fazendo, às vezes, do livro de ordem. E aí, as informações que a gente precisa colocar são essas que eu comentei com vocês, né? Então, quem está executando, quem são os empreiteiros, qual é a data, né? O início da obra final, quais são os serviços executados, enfim, empreiteiro, tudo que está sendo realizado, tá? Então, é uma ferramenta que a gente utiliza bastante. Contem aqui para mim, gente, se vocês fazem uso dessa ferramenta do Diário de Obras, que eu comentei da parte física, né? Do caderno, eu sou suspeita para falar porque eu gosto muito de escrever, né? Mas tem alguns aplicativos que a gente pode ir fazendo esse Diário de Obras de uma maneira virtual também, tá bom? Então, é uma possibilidade para o pessoal aí que é mais tecnológico, mais inteirado e que acha mais fácil mexer com a tecnologia. Eu sempre acho que o caderno, ele fica, ele é melhor porque ele pode ficar na obra, né? Então, qualquer pessoa que tivesse, passar uma fiscalização do CREA, por exemplo, lá e falar, eu quero ver o Diário de Obras. Então, ele tem condição de visualizar aquele caderno na hora, daquele diário, aquele documento na hora. Não precisa pedir permissão, fazer login, senha, essa coisa toda, tá bom? Então, comentem aqui para mim, gostaria muito de saber o que vocês acharam do vídeo. Se vocês têm essa, se vocês costumam fazer Diário de Obras, de obras aí, se vocês têm algum tipo de problema na execução do Diário de Obras, enfim, comentem aqui para mim, é sempre um prazer ler os comentários de vocês, tá? Lembrando que eu leio todos, gente, eu adoro, eu leio todos, eu adoro quando vocês mandam de verdade, eu só estou demorando um pouquinho para responder, tá bom? Mas em breve essa situação também vai ser regularizada, certo? Então, curtam o vídeo, compartilhem, enfim, gente, vou ficando por aqui, agradeço a atenção de vocês, a gente se vê em breve, até mais, pessoal, tchau, tchau. tchau, tchau.